Olá, estamos aqui dando continuidade a essa série de entrevistas que nós estamos realizando com os participantes e as participantes do nosso curso Buscando Transformação de um salto quântico na mente. E hoje eu tenho aqui o prazer de receber a Elaine Klein, diretamente lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Estância Velha. Elaine é uma empreendedora, é empresária, ela vai depois falar um pouquinho desse trabalho que ela vem desenvolvendo e é uma pessoa realizada do ponto de vista financeiro, do ponto de vista material e que vai nos trazer a sua experiência também do que ela vem alcançando a nível de uma nova realização, que é exatamente esse processo de transformação da mente, que a gente considera que é a prosperidade multidimensional em todos os níveis, não é só ter dinheiro, a gente ter dinheiro, mas também ter um ambiente saudável, de dar bem com nós mesmos, de forma que a gente possa influenciar o mundo e as pessoas ao nosso redor de uma maneira mais positiva. Então, Elaine, inicialmente gostaria de agradecer, você aceita o nosso convite, a gente beleza estar participando, certamente a sua experiência irá impactar a vida de outras pessoas, irá contribuir para que outras pessoas se motivem, esse é o propósito dessas entrevistas. As pessoas vejam que pessoas de carne e osso, como todas nós, estão buscando mudanças favoráveis, estão transformando a sua vida e que isso é acessível a qualquer pessoa, desde que a pessoa realmente invista, se determine nesse caminho de auto-transformação. Então, querida, seja bem-vinda, gostaria que inicialmente você falasse um pouquinho da sua trajetória para a gente iniciar as perguntas, ok? Certo. Então, primeiramente, muito obrigada. Eu sei que a minha vivência não vai ser por acaso, já valeu para mim e vai valer para todas as pessoas com quem eu lido no meu dia a dia e que trocam experiências comigo. Então, o curso, assim, ele valeu muito para mim, em função de toda a trajetória que eu vinha nessa busca. O meu agradecimento, então, que eu tenho que falar da Silva Lourenço, que me apresentou esse mundo novo. Então, que nem o professor falou, a prosperidade financeira não é toda a prosperidade. Existe uma prosperidade muito grande, que é, acima de tudo, que é a prosperidade mental, que faz com que você se sinta com um bem-estar. E essa prosperidade que eu vinha buscando, e foi a prosperidade que eu encontrei neste período, e foi um período muito curto para todo esse salto que foi dado. Hoje eu tenho consciências, muitas consciências, antes eu tinha as conquistas, mas eu não tinha consciência do processo para conquistá-las. E hoje eu tenho essa consciência e faço isso conscientemente, que é maravilhoso. E durante esse percorrer eu criei muita consciência alimentar, que eu sei que foram cursos paralelos que o professor disponibilizou. Então, hoje eu já tinha, mas se reforçou muito mais essa... Que a gente é um contexto de tudo, tu tem que cuidar o que tu come, cuidar o que pensa. E no processo inicial, o que eu observei, que era um processo muito de vigiar, não era espontâneo. Eu tinha que introjetar essa nova informação, essa nova mentalidade que o professor apresentou para nós durante o curso. E hoje eu faço isso espontaneamente, porque eu já sou essa nova pessoa, né? Acho que é isso, só de introdução. Que bom, Elaine. Muito, muito boa a tua vivência. E você falou aí que você foi sobre o curso através da CIPRO-Lorenço, que participou da primeira turma, que é daí do Rio Grande do Sul também. Naquele momento, você, ao decidir fazer o curso, você tinha algo específico para você? Alguma resposta que você buscasse? Alguma inquietação, algum algo especial que você estivesse vivendo, que te motivou a investir nesse conhecimento? Sim. O que me motivou nesse processo todo de busca é quando tu tem a prosperidade, tanto familiar, pessoal, que eu tenho três filhos maravilhosos, marido maravilhoso, tenho empresa, sou bem-sucedida, é encontrar um ponto de equilíbrio para que tu seja bem internamente, não de acordo com a situação que tu vivencia. Então, foi essa procura que eu tive nos últimos meses, de como encontrar esse equilíbrio, esse bem-estar a cada minuto, não conforme a situação que te acontece. E foi essa a minha busca e foi isso que eu encontrei. Que ótimo. Então, pelo que você estava me falando, você já era uma empresária bem-sucedida do ponto de vista do sucesso material, de posicionamento no mercado, mas você ainda não se sentia realizada plenamente, a nível de... Isso. Tinha um vazio. Como é que era? Tinha um vazio ainda nessa história toda. Tinha um vazio. Oi, Larine, e o que é que te chamou a atenção no curso? Que tipo de conteúdo te impactou mais ou alguma experiência que você teve dentro do curso que lhe chamou mais atenção ou se aconteceu mais de um aspecto? Foram inúmeras, assim, eu lembro quando você postou o vídeo de divulgação, já me chamou muita atenção que você falava que a mente criava trilhos. Vocês se lembram desse vídeo? Sim, sim, sim. E me preocupou muito, porque querendo ou não, tu vai tendo padrões comportamentais repetitivos. Sim. Tu vai sentando na mesa, no mesmo lugar na mesa, tu vai tendo um padrão de pensamento que aquilo já vem sem você nem imaginar que está pensando, aquilo já vem automático. E aí eu achei fantástico quando você falou isso. Cara, eu tenho que criar novas redes neurais, não sei se é essa palavra, criar novos trilhos de acordo com o que eu quero, não com o que eu aprendi na minha infância, na minha adolescência, na minha fase adulta, o que a televisão me apresentou. Isso também foi um ponto da televisão falando sobre isso, que hoje não olho mais televisão. Eu posso ver eventualmente um filme, alguma coisa, mas eu era vidrada em televisão. E aí eu também compreendi num desses vídeos que a mente não diferencia entre pensar e assistir. Logo, acho que aí são os neurônios espelho que seriam isso, né? Se você ver alguma coisa na televisão, o teu cérebro assimila que aquilo está acontecendo com você. E aí eu comecei a escolher. Eu não assisto mais notícias ruins, eu não assisto mais nada que não entre em assuntos ou diálogos que não me interesse. Então você começa a ter uma escolha muito grande do que você quer para a sua vida, inclusive o que você fala e pensa. Maravilha. Excelente, Lair. Exatamente, essa questão de construir novos trilhos é exatamente... Nós temos 100 bilhões de neurônios que estão à espera de que a gente esteja criando algo de novo. Cada vez que a gente vivencia uma nova experiência, lê um novo livro, conversa sobre algo novo, enfim, a gente muda, faz uma viagem, tem novas experiências, faz um novo curso. Então o que acontece? Nós começamos a ativar novos circuitos, né? Se a gente não busca a novidade, a criatividade, ampliar o nosso olhar, nós vamos caminhando sempre pelos mesmos trilhos e tendemos a ter atitudes condicionadas. Nós reagimos, independentemente de quem seja a pessoa, da mesma forma para determinados estímulos, né? Ou seja, é um processo de condicionamento onde a gente perde a criatividade, que isso é estruturado na nossa cultura, na nossa educação, né? E realmente isso aí que você falou é muito importante. Aquilo que a gente está vendo, o ambiente que a gente está vivendo, nós vamos ativar os neurônios associados a essa realidade exterior, que são os neurônios espíritos. Então você tenta reproduzir às vezes realidades que não te fazem bem. Isso é uma coisa muito impactante hoje, por exemplo, as pesquisas mostram que as crianças elas são induzidas a se alimentarem mal desde cedo, porque 70% das propagandas são para induzir crianças a se alimentar de produtos que fazem mal para elas. E só que elas chegam na idade adulta e não sabem se desvenciar disso, né? Porque então repetiram tanto aquele padrão, repetiram... E projetaram, né? E aí a Alita, ela responde, tende a reagir condicionalmente ao estímulo, mesmo depois que ela compreende que aquilo não faz bem para ela. Mas a maioria das pessoas não conseguem... Ou seja, você tem que criar uma nova rota no cérebro, um novo caminho. É isso mesmo que você falou. Laila, quanto ao relacionamento com as pessoas no grupo do Facebook, o experimento da impressão, que é uma atividade que a gente, na parte de um determinado momento, faz uma vez por semana buscando, ou em prática, esses conhecimentos também, estimular um processo de cooperação. Como é que foi esse relacionamento com as pessoas? O que eu percebi, assim, que no início, quando começou o curso, acho que todas, todos ficam totalmente ligados ao Face, querem saber, estão conhecendo pessoas. E é fantástico esse processo, porque é um grupo muito evoluído, digamos, essa palavra. É uma turma muito... Que está no mesmo... A gente começa a entrar numa frequência onde você está acessando as pessoas que estão justamente no mesmo estágio evolutivo que o teu. Estão buscando esse processo também. Então, eu até no início, eu ficava, nossa, como muitas pessoas são maravilhosas. Eu não tinha acesso a tantas pessoas maravilhosas. E tem muito conteúdo, que além do curso, né, que já é disponibilizado, que agrega muita coisa na nossa vida. São livros, é trocas de experiências, são mensagens. O grupo de intenção, eu participo em pouco, porque eu tenho uma filha pequena e coincidentemente nesse dia o meu marido não está e eu acabo tendo que ficar com ela. Mas eu sei do quanto é importante essa intenção, não só também o coletivo, quanto o individual, tu saber o que tu quer, tu desejar, informar o universo e opera milagres isso tudo, né. Sem dúvida. O Elayne, enquanto nós trabalhamos também dentro do curso essa questão do empoderamento interior, né, e do reencantamento com a existência, como é que esse conteúdo impactou a tua vida nesse sentido? Você que já era uma pessoa de sucesso do ponto de vista financeiro, isso agregou valor na tua vida dentro das outras dimensões. Sim. O que que eu observava, que essa questão do empoderamento, eu olhava assim, o professor Wallace, como é que fala de empoderamento? Eu via todo mundo igual. Então, eu não conseguia entender como alguém poderia se sentir mais empoderado. Meio engraçado, mas é assim que eu imaginava. Mas o que acontece é que você começa a ter um, a mente começa a ter esse empoderamento, por isso que eu salto com a gente, agora eu consigo tratar tudo muito claro pra mim na realidade, né. Mas são pessoas como eu, como eles conseguem estar empoderadas, né. E é esse que é o grande sacada, né, desse curso. Como é que tu te sente empoderado, tu te sente dona da tua vida, responsável por todos os acontecimentos a partir de então. Tu sabe que você é a criadora de tudo que acontece, seja no nível profissional, seja no nível familiar, relacionamentos a gente escolhe, que não existe nada que não esteja na nossa vida que a gente não tenha desejado, ou pelo menos vibrado nessa vibração, né. Então, tu começa a ver de uma forma bem consciente o que que você faz pra melhorar ou pelo menos agradecer ao que você tem. porque isso também é uma grande sacada, a gratidão nessa história toda, porque você tem tudo, mas você não sabe que você que vibrou pra chegar naquilo tudo. Foi a sua vibração que materializou, que concretizou aquilo. E quando você sabe que tudo foi escolha sua, você é muito mais grato, porque você sabe que você que desenhou a sua vida. E eu tô muito encantada, me sinto totalmente empoderada, porque eu sei que o que que eu consigo fazer hoje pra mim e pra ajudar também as pessoas, porque o ser humano tá muito carente dessa evolução, muitas vezes perdido no ego. Nem eu não tinha nem consciência tanto que o ego era tão, influenciava tanto as nossas vidas, né, as nossas decisões, essas coisas de padrões e crenças, enfim, tudo que foi projetado. E quando tu começa a entrar nesse empoderamento, a tua alma começa a vir mais a ti, a tua fonte. Não é isso, professor? Mais ou menos isso, né? Sem dúvida, sem dúvida, Lai. Você está sendo uma excelente aluna, com certeza. Quer dizer, eu costumo dizer que o meu grande sonho enquanto professor é ver os meus alunos me superarem, sabe? Ou seja, aquilo que eu fiz, que vocês possam fazer melhor, possam levar pro mundo esse conhecimento que eu sei o quanto isso é importante e que cada geração, a gente tem em mente que cada geração precisa ser melhor do que a anterior, a gente precisa ser melhor do que os nossos pais, nossos filhos precisam ser melhores do que a gente e que a gente precisa que as pessoas possam transformar isso em coisas melhores do que a gente já conseguiu transformar. É assim o processo evolutivo, né? Lai, eu gostaria que você falasse um pouco de como esse conhecimento também você percebeu a diferença no teu relacionamento profissional, familiar, em função dessa mudança de padrões mentais, desse processo de empoderamento e encantamento. como é que isso impactou a tua vida por conta de vista profissional e relacional? Bom, profissionalmente é muito grande a diferença, porque tu entra num novo processo, como eu falei, no início não era natural, ele era um processo, como é que eu vou dizer, vigiado, porque eu sabia do meu novo padrão desejado, mas ele não estava introjetado. Então, no momento que tu começa a olhar o teu funcionário e sem julgamento, sem controle, sabendo que tudo vai vir como tiver que vir, então tu percebe as qualidades das pessoas e olha cada um como um ser divino, com amor e esse é o meu grande aprendizado e as pessoas acabam rendendo muito mais quando tu deixa elas serem a sua essência, serem quem são, sem precisar estar controlando dessa forma que eu vinha fazendo. E esse era o meu maior, eu queria controlar tudo, bobagem, eu controlava até marido, eu queria controlar filhos, cada um tem essa própria vida, a gente percebe que a mudança está dentro de ti, tu não consegue modificar o outro, mas sim consegue se modificar e aí sim modificar o outro, né? E aí essa é a grande sacada, eu acho que eu tive. E do lado relacionamento também familiar, eu vejo que hoje tem uma tolerância muito grande. Antes eu me irritava facilmente com qualquer comportamento de um filho ou qualquer coisa que acontecesse e hoje como eu já tenho esse controle, então eu não tenho mais as situações, eu sou muito agradecida a cada momento que acontece. Simples assim, bem simples na realidade. Você está tocando também no aspecto que a gente tem gostado de trabalhar muito, que você já falou um pouquinho, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a questão da gratidão, né? A gente tem uma cultura muito voltada para as pessoas se queixarem e se reclamarem da vida ou para se reclamar de alguma coisa, de algum contexto exterior. Você hoje percebe que a gente sair da reclamação para a gratidão, isso muda o cenário também, interior e naturalmente impacta a qualidade das relações que você tem. Sim, muda porque na realidade a gente é o único autor, criador da nossa vida. Então a gente, conforme a tua vibração, que o professor vai explicar muito bem isso no curso, tu cria uma frequência, não sei se são essas palavras, o professor vai explicar bem isso no curso. Tu cria uma frequência, então tu atrai exatamente a frequência que você vibra. Se você começa a saber que você é o criador da sua realidade, que você criou o trabalho, que você criou todas as situações que estão na sua vida e você é o único responsável por isso, então você só tem que agradecer. Como é que você vai ganhar algo melhor se você não é nem grato aquilo que você já tem? Então é mais ou menos dentro desse ponto de partida. O que acontece é que as pessoas querem pedir muito. Querem muito, mas o que acontece é que reclamam. Então automaticamente não estão na vibração da prosperidade, da gratidão. E essa questão toda é que tem que ser reformulada na mente das pessoas para começar... O primeiro passo é a gratidão. O primeiro passo é a gratidão dessa história evolutiva. Ser grato a tudo que tu tem. O próximo passo é começar a pedir então para o universo o que você quer de melhor e vibrar e acreditar plenamente, não desconfiar que aquilo vai vir. Tenha certeza. Para que desconfiar? Desconfiando tu bloqueia de novo o universo, né? Desconfiando você entra no processo da carência, né? Você entra na vibração do que está faltando. Você sai da vibração da abundância, né? E aí o universo naturalmente vai responder nessa vibração. O Elayne, e pela experiência que você passou, você poderia então dizer que dentro do propósito do curso de dar um salto quântico na mente, você realizou esse salto quântico então? E qual seria, em função dessa tua experiência, dessa mudança de padrão mental, qual seria, o que é que você daria também de, um recado para uma pessoa que está nessa busca, ou que está passando pelo momento de sofrimento, ou que está buscando, ou se realizar, do ponto de vista mais amplo, mental, emocionalmente, espiritualmente, qual seria em função da experiência de vida, qual seria o recado que você daria para uma pessoa que vai nos assistir nessa entrevista? Sim, professor, o salto quântico na mente, eu vou descrever ele de uma forma bem simplificada que eu observo, que aconteceu comigo. Vamos usar, assim, uma analogia que eu estivesse conectada a uma rádio AM em 1020, e a minha sintonia desejada, a minha felicidade desejada fosse a FM 105. O que que acontece é que você tem que aprender a vibrar dentro dessa nova frequência. E nesse processo que você tenta se sintonizar nessa nova frequência, é como se você passasse por um período de abstinência, digamos assim. É como se eu fosse viciada e procurasse um novo caminho, mas o velho ainda está muito presente dentro do meu contexto. E este momento, nesse período que você procura essa frequência desejada, você passa por momentos de muita vigia, assim como alguém com ex-viciado, imagino eu, que passa por esse processo também. E o processo, ele acontece de uma forma, eu acredito que rápida, de acordo com se você se joga ou não no processo. Depende da sua vontade, o seu desejo de entrar dentro desse desejo seu, que é essa nova vibração, esse novo estado desejado, esse salto quântico na mente. Porque tudo depende da gente, desse processo. Nada pode ser terceirizado, né? Então, eu realmente me joguei neste processo. E daqui a pouco a pessoa que está assistindo vai dizer, poxa, ela já é próspera, ela já é empresária. Mas, dentro do meu caminhar, eu passei por vários degraus. Eu não fui criada pelos pais biológicos, eu conheci chuveiro elétrico, eu já tinha uns 10, 12 anos, televisão também. Então, eu passei carência de alimentar, todas as carências possíveis. Mas, tudo isso serviu para me fortificar, para me empoderar, digamos assim. Porque tudo que eu vou olhar para trás, eu sempre vou estar no estado melhor do que o anterior. Então, é essa gratidão que a gente tem que ficar e não se lamentando ou reclamando do passado, que foi difícil, porque os pais não te criaram, ou porque você tinha as carências de... Eu tinha que dar de guarda-chuva dentro de casa, de não ter uma condição básica. Nada disso limita a pessoa a não ser o que ela gostaria de ser. Porque o céu é o nosso limite, então, as dores nos ensinam a, acho que, a nos fortalecer nessa busca por algo maior. E seria isso. Eu hoje me encontro, assim, com tantos saltos que eu fui dando agora, olhando para trás. Esse foi mais um salto que eu dei, mas agora sim de empoderamento de consciência, de escolhas, de escolher pensamentos. Como a gente já falava, de escolher a alimentação, de escolher o que eu falo, de escolher o que eu assisto. Então, a gente se contenta mais consigo mesmo e não terciariza a alegria, a felicidade para outro ou para as situações. Muito bom, Elayna. Excelente você ter compartilhado as suas experiências, né? Porque muitas pessoas acham que as pessoas já nasceram numa determinada condição, né? E a experiência que eu tenho hoje é que todos nós temos desafios a serem superados. A grande diferença é a atitude que a gente tem em relação às dificuldades e esses desafios, que os desafios não vão deixar de aparecer. A questão é que nós, a partir dessa compreensão, nós podemos superar esses desafios de uma nova maneira, né? Mas todos nós temos esse processo, chegamos até aqui dentro de um processo. Então, eu gostaria que você, dentro dessa perspectiva da tua experiência de vida, de transformação, de superação desde cedo, né? E agora, com esses novos conhecimentos, qual seria o recado que você daria para uma pessoa que está nos ouvindo, que vai assistir essa entrevista no intuito, se a pessoa está passando uma dificuldade, se a pessoa tem obstáculos na vida, ou se a pessoa quer aprimorar aquilo que já está fazendo. Qual seria esse recado dentro de toda essa vivência muito bela que você tem vivido até agora? Bom, eu diria, sim, se joga, porque ninguém vai poder melhorar o seu estado de ser, ninguém vai poder fazer nada para você se sentir melhor, menos deprimido ou mais alegre, seja os extremos de depressão e alegria. O que cada um pode fazer é consigo mesmo, se auto-transformando. O professor, ele explica de uma forma bem acessível todo esse processo, de como fazer isso. Então, não precisa temer de que a física, quântica, e são palavras difíceis ou não são acessíveis. Ele é bem acessível o curso, é bem tranquilo, eu também tinha essa preocupação no início. Então, se ajude, se auto-ajude, se ligue a pessoas que estão nesse processo evolutivo, como o professor Wallace e como todos os outros que fazem parte do grupo, que vão lhe ajudar muito também no Face, em todo esse processo evolutivo. Então, eu vejo, sim, que o mundo está aberto para isso. É só a gente entrar na frequência, realmente, dessa nova ideia, desse novo processo de querer vibrar nesse amor, de vibrar na felicidade, de vibrar na prosperidade, de vibrar na saúde. Tudo aquilo que o ser pode desejar é possível, mas depende do primeiro passo da gente. Ninguém pode fazer isso pela gente, né? É, exatamente. Então, está mais do que indicado, por minha parte, fazendo todo, foi bom esse processo desse convite, da entrevista, porque é bom que a gente faz uma reflexão do que a gente vivenciou nesses últimos meses. E, às vezes, é tão natural esse processo que tu pensa, nossa, isso é meu, mas aí tu vai olhar para trás, percebe o quanto tu era diferente, o quanto tu pensava, o quanto tu tinha crenças enraigadas mesmo do teu processo de educação, do teu processo de assistir televisão, que nem eu comentei. Então, é isso que a gente tem que se vestir, uma roupagem nova e entrar nessa nova ideia e se pintar exatamente da como a gente gostaria de ser, não como a gente foi desenhada. Está indo do sistema. Maravilha, Elaine. Eu fico muito feliz com todo esse processo, com a sua trajetória. Exatamente, o nosso objetivo, como eu já falei, é exatamente que esse aprendizado compartilhado ele seja levado à frente e nada melhor para a gente que está nesse caminho ver as pessoas se apropriando do conhecimento. Na verdade, são conhecimentos muito antigos que a gente está apenas dando uma roupagem nova com a base científica e se apropriando, se empoderando deles para não só a gente transformar a nossa vida em uma vida melhor em todos os níveis, mas contribuir também para que o mundo seja melhor. Eu gostaria que você agora falasse um pouco, deixasse aí um contato seu, você que é uma empresária, eu gostaria que você desse o nome da sua empresa, deixasse os seus contatos, certamente as pessoas que vão ver essa entrevista vão se interessar em conhecer o seu trabalho melhor e a ideia é essa, que a gente possa criar pontes, aumentar essa crise. de pessoas que estão nesse caminho e também se interessar em conhecer um pouco dos produtos da tua empresa, Elay. Então, por favor, fique à vontade aí para dar o seu recado, tá? Certo. Então, eu trabalho, a gente tem uma empresa já de 23 anos e ela produz bolsas, roupas e carteiras em couro. E o nome da empresa é Dimarlis, então o nosso site é www.dimarlis.com.br. Mas só letra aí que eu não entendi bem, como é Dimarlis? É, Dimarlis, é D-I-M-A-R-L-Y-S. Dimarlis. Dimarlis. Ah, Dimarlis. Ok, Dimarlis. Dimarlis.com.br. .br, isso mesmo. Tá bom. Você quer deixar algum contato seu, de Facebook? Acho que não queresse mesmo. Realmente é só para trocar a minha experiência mesmo e que possa tocar o coração de alguém para ver que tudo é possível, mesmo quando tu vem de uma pobreza absurda, que a prosperidade material, prosperidade mental, tudo é possível mesmo. Então tá, Elayne. Então, muito grato pela sua participação, por essa contribuição trazendo aí a tua rica experiência de superação. Muito bacana você ter compartilhado isso com a gente. É sempre muito importante as pessoas, quando encontram, às vezes, uma pessoa de sucesso, acha que a pessoa já nasceu assim. Então é importante saber que o sucesso é um processo e cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu caminhar, cada um vai fazer do seu jeito. O que a gente oferece, na verdade, são estratégias, são conhecimentos que podem acelerar esse processo. Mas, na verdade, a ideia é que você se conecte com esse poder pessoal que você tem. Então, aí vocês que ouviram a Elayne, quem tiver interesse, entra em contato aí com o site, a Dimarlis, né, para conhecer os produtos que ela vem desenvolvendo e que tem hoje uma carreira de sucesso. Não é à toa que é exatamente a função da tua atitude perante a vida, pelo teu investimento, né. Então, na verdade, o que a gente está fazendo hoje é o resultado das sementes que nós plantamos. Elayne, muito obrigado. O grupo segue lá e a gente continua em contato até uma próxima vez, tá? Certo, professora. Eu só queria realmente falar mais umas palavrinhas. Que tudo que se faz com amor, quando tudo que se faz com amor e fazendo de uma forma correta, se cria abundância. Desde que não se deseje somente o que é bom para si, que tem um contexto universal nessa história, que é não fazer o bem ao próximo. que existe, às vezes, muito essa questão de, ah, eu quero que é bom para mim, mas não é um bem geral na realidade. Então, quando tu quer uma mudança não só para ti, a coisa flui de uma forma bem mais rápida, mais intensa. Acredito nisso, né, professor? Não sei se você pensa dessa maneira também. Eu acho que isso que você está trazendo é algo essencial. Na verdade, o que esses conhecimentos trazem é que nós vivemos num universo onde está tudo interconectado. Então, se algo é bom para mim, mas não é bom para o próximo, então é melhor que você não escolha esse algo, né? É isso que eu sugiro às pessoas. Ou seja, o que é bom para mim, ele tem que... Inclusive, eu me lembro de um mestre indiano, o Yogananda, que ele dizia que uma das formas que ele mesurava o sucesso de uma pessoa é se aquilo que você está fazendo não só está gerando benefício a você, mas está gerando benefício às demais pessoas, né? Então, o sucesso que ele é simplesmente autocentrado, né, é muito pequeno. A gente precisa, na verdade, expandir aquilo, as nossas conquistas, né, Laina? Então, acho que você falou que complementa muito bem para que as pessoas entendam. Bom, o São Francisco de Assis também falava, né, dando o que se recebe. Então, quanto mais a gente dá, quanto mais a gente tem generosidade perante as demais pessoas, seja com o nosso conhecimento, seja do ponto de vista material, ou seja, quanto mais a gente faz o bem, ou seja, a gente está criando uma rede de prosperidade. É a lógica do dar, receber e retribuir. Então, eu fico grato pela complementação sua, que é exatamente isso que a gente tem buscado, é compartilhar com as pessoas, tá bom? O salto é mais rápido nesse processo. Fazer o salto nesse processo da generosidade, do amor, é bem mais rápido do que se fosse somente uma parte racional, de desejar e criar esse campo. Eu vejo que o processo é mais rápido fazendo dessa maneira, né? É, sem dúvida, né? Quando a gente está nesse campo da generosidade, da gratidão, né, a gente passa a ver tudo como oportunidade, né? Então, a gente vai procurando dar o melhor de si, fazendo o melhor que a gente pode fazer, né? Isso também é algo também, digamos assim, é uma lei do universo, vocês façam o seu melhor, não façam a metade, não façam 80%, façam 150%, né? Dê tudo. É, dê tudo e um pouco mais do que você pode dar, porque... Se julga. Quando você está agindo dentro de uma forma de abundância, você vai receber, vai ser retribuído em abundância. Se você está dando 50%, você vai receber menos do que poderia receber. Então, isso é uma lei que é fundamental para quem está em caminho, na busca da prosperidade, e eu estou vendo que é o que você está usando, e é, naturalmente, tem tudo a ver com o sucesso hoje que você tem, Alain, e com a superação do teu exemplo. Seu exemplo de vida, é muito bom a gente ver o exemplo do outro, e a sua vida é um exemplo, sem dúvida, para todos nós, tá bom? Muito obrigada, professora. Então tá, até uma próxima, vamos em frente. Tá bom, um abraço. Um abraço, tchau, tchau. 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 Tchau.